Caixa, a gente vem trazer essa questão, uma pergunta. Como é que eu consigo equilibrar a vida digital, on-off? Como é que eu consigo ficar conectado, mas não perder a cabeça? Porque tem gente que está ficando doente, né? Isso é um assunto sério, até a OMS trata isso também. Mas tem uma pesquisa aqui, para a gente começar a colocar, da State of Mobile. Vou até pedir a Amanda, para que ela coloque aí na telinha, para quem estiver nos assistindo, para ver isso. É interessante. Sabe quantos aplicativos são baixados por minuto no mundo? Quantos aplicativos? 435 mil por minuto. É muita coisa. 435 mil aplicativos no mundo são baixados por minuto. Sabe quanto tempo, em média, nível mundo, as pessoas ficam por dia? 4,8 horas conectadas ali no smartphone ou na rede social. É o tempo médio. No mundo. 4,8 horas por dia. Isso equivale a um terço do período em que a gente fica acordado. Um terço do que a gente fica acordado. E aí, trazendo para o Brasil, que o Brasil é brasileiro, é bom para bater essas metas aí, né? De 2019 para cá, a gente só veio crescendo. Então, em 2019 era 4,1 horas por dia, depois passou para 5,2 e hoje 5,4. A média brasileira é maior que a média mundial. O brasileiro fica, em média, 5,4 horas por dia conectado. É muita coisa. É muita coisa. E esse tanto de coisa, né? E aí, só para entender um pouco mais esse recorte, por exemplo, desses 5,4 horas, fica fazendo o quê conectado? 54% rede social, 17% foto e vídeo, 8,4% jogos e 4% entretenimento e amixaria aqui, que é o resto. Quer dizer, mais da metade do tempo é rede social, dessas 5,4 horas. É, se você for pensar que você está aí à toa e você resolve viajar aí pelas redes sociais, você, numa sentada, você perde meia hora, passou, você não vê. É. Isso é que me deixa mais chocada, assim, é você passar meia hora, que é uma base, assim, e você rolando e você não vê. E tem uma outra coisa que me irrita bastante, você quer ver, por exemplo, um filme, uma série, você quer ler um livro, mas você não consegue concentrar naquela atividade, porque você tem que voltar toda hora no telefone ali para ver se pintou alguma coisa nova, alguma coisa diferente na sua rede social. É. É um negócio muito chato isso, cara. Exatamente. E essa ida ao telefone para checar alguma coisa, às vezes você vai com interesse de ver uma coisa, mas eles te levam para outro lugar. É, isso aí. Eles te levam para uma jornada de compra de alguma coisa que você não está querendo, mas você acaba indo olhar. É induzido, né? E você é induzido, né, a levar. Você pega um Instagram, você vai checar uma rede, tem lá um monte de publicação de artigos, né, você começa a olhar coisas que nem estavam previstas, nem estavam programadas. E olha que a gente, e olha que nós somos ainda de uma geração que, a gente já falou sobre isso que pegou a transição, né, do análogo para o digital e que a gente ainda tem uma certa, não é resistência, mas você ainda consegue dar uma percebida do análogo, não, do analógico. Eu estou assim, gente, eu falei alguma coisa errada, do analógico para o digital. Mas essa galera que já nasceu, mais jovem, que já nasceu conectado, é um problema muito grande, que eu acho que passa, inclusive, de cinco horas, né? Nós tivemos a experimentação da vida analógica. Para nós existiu vida sem digital. É, isso aí. A gente sabe voltar nela. A gente sabe voltar. A gente sabe voltar nela. A gente sabe voltar. Essa geração nova, não existe vida sem digital. Pois é. As coisas acontecem no digital. E aí, o que acontece quando a gente, pessoal, e longe da gente, está aqui demonizando tecnologia para a gente ir de tecnologia e falar de tecnologia. Mas é o equilíbrio, o grau, né? Então, o que a gente está percebendo é um certo, né? Não está tendo um controle sobre isso e isso tem que causar muitos problemas, né? Isolamento social, distração, dependência, problemas de sono, ansiedade e estresse, problemas posturais. Tem gente com problema postural. Porque, querendo ou não, gente, smartphone, você fica com o queixo aqui, ó. É, provado, né? Dá dor no pescoço, né? E isso causa problema, né? Problemas de visão com uso prolongado, né? Isso causa fadiga ocular. Quer dizer, tem uma série de questões. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa que eu citei, falando sobre a qualidade do sono. Porque o uso, né? Aquela luz azul das telas, ela inibe a produção daquele hormônio, né? Da glândula pineal, a melatonina. A falta da melatonina é um gatilho importante para disparar o sono à noite, para você dormir e descansar. Então, tem muitas pessoas que estão com problema de insônia e tem muitas coisas relacionadas ao uso excessivo de telas, né? Principalmente à noite. Quer dizer, esses são os benefícios, né? Então, a gente tem... Como que a gente consegue equilibrar isso? Então, primeira coisa, né? Vamos falar aqui de cinco dicas principais, Fernando. Estabeleça horários específicos para acessar as redes sociais. Viu, Antonello? Você para de ficar... Conectando a qualquer momento. 24 horas conectando a qualquer momento. Então, estabeleça horários. Início da manhã, final do dia, final da tarde, né? Porque, senão, aquilo vai te levar para outras jornadas. Você vai perder o foco, né? Desconecte-se completamente de tempos em tempos, né? A Fernanda, que antes de começar, estava comentando que, no final de semana, não gosta de ficar, né, Fernanda? Desconecta para ter um tempo. Dão uma entrada ou outra, mas assim, a ideia é desconectar completamente. Exatamente. Use a tecnologia a seu favor. Tanto de agenda eletrônica, ferramentas interessantes para que você tenha produtividade. E ela te limite e te controle, né? Isso é uma outra dica. Definir limites claros para o uso da tecnologia, né? Em momentos, né? Você vai... Tudo cabe usar a tecnologia ou não? Tudo precisa ser remoto ou digital ou não? Aquilo que não precisa, largue mão dela, né? Faça isso presencial. A gente falando de hora de refeição, né? Família, deixa o telefone fora da mesa, né? Tem um tempo de conversar, se conectar com a comida, né? Fazer disso um momento prazeroso, né? Reservar tempo para atividade offline. Será que o telefone tem que estar o tempo todo com você, né? Dá para fazer alguma atividade que ele não esteja com você? Me parece que o telefone é uma extensão do corpo, né? É o tempo inteiro ali, se segurando o equipamento, né, cara? Exatamente. Eu tenho um caso muito interessante de uma professora contando que foi para levar os meninos para um passeio, para um final de semana, e que chegando lá, o lugar não tinha internet. E que os meninos da escola foi o caos. Porque ali ela percebeu o quão os meninos falaram, o que a gente vai fazer. E ela olhava ali e falava assim, gente, olha a natureza aí, olha o que vocês podem fazer. E os meninos ficaram, de fato, muito desesperados. Confortáveis. Porque desconfortáveis, porque não sabiam o que fazer diante daquilo ali, né? Antônio, você comentou uma coisa interessante, que é o celular virou uma extensão do corpo. Sim, né? E algumas palestras que eu faço, tem uma dinâmica que eu já fiz várias vezes, é bem interessante. É quando você está com uma plateia grande. Você pede as pessoas para tirar o telefone, levanta o telefone, mostra o telefone, aí eu peço para desbloquear o telefone e peço para trocar com um coleguinha do lado. Dá um desconforto, primeiro, que você está entregando o telefone desbloqueado, para uma pessoa desconhecida. Se a esposa estiver do lado, hein? É, aí eu já aviso, não abra o WhatsApp, pessoal. Só olha o telefone. Mas para mostrar o seguinte, a capa do telefone, a foto, a disposição dos ícones é uma extensão da personalidade da pessoa. Cada um gosta do seu telefone de um jeito, cada um faz de um jeito. E isso está virando uma extensão mesmo, né? A gente está ficando meio robô, né? Nesse sentido dessa conexão com o telefone. Mas, enfim, a gente precisa de encontrar esse equilíbrio, né? E tem algumas ajudas aí. Tem uma dica importante. Existe um aplicativo, todos os aparelhos têm aplicativo para controlar ali o tempo seu de uso. Mas tem um que eu gosto muito, ele chama Stay Free. É uma aplicação, como o próprio nome diz, é gratuito. Tem para Android e tem para iOS. E lá você consegue, além de ver, estabelecer limites. Ah, eu só quero, né? Vou sair da média de 5.4 horas por dia. Eu quero estabelecer 3 horas por dia, no máximo. Na hora que você atingir 3 horas, ele vai te dar um alarme. Ele vai bloquear as redes sociais. Inclusive, ele tem a opção de bloquear para que você mesmo não tenha condição. Ali você vai precisar de uma senha, você vai poder digitar e tal. Então, pode ser uma coisa aí nesse auxílio. Stay Free. Stay Free. Inclusive, no artigo que está saindo agora, está lá os links para quem quiser. Mais detalhes da pesquisa e o link para fazer o download, tanto para Android quanto para iOS.